Música Portanto, eu não peço para trazerem a taça. Eu disse isso há dois anos e muita gente ficou muito sangrada comigo. Não, eu peço uma coisa mais difícil. Que sejam aquilo que são. Que se forem aquilo que são, são os melhores dos melhores. Música Aquilo que eu posso dizer é que vamos fazer o mesmo, lutar até o final, ter sempre uma esperança que no futebol tudo é possível e passo a passo ver o que vai acontecer, o que é que a competição nos dará e para nós é um privilégio representar as cores de Portugal, representar esta nação e vamos dar o nosso melhor e ver o que é que isto vai dar. Por isso, muito obrigado por nos receber. Para nós é um privilégio. Muito obrigado. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti